Vamos lá, prosseguir quem ganha no TF Auto 4, vamos jogar DLC Lost in Damage, que aí você consegue finalizar essa DLC, cumprir todas as missões principais, né, as secundárias também. Vamos lá, acho que já está com 60% já, item de colecionador foi o último que eu concluí, né, vamos ver como é que está minha porcentagem aqui, é 62%, é, já tem, né, um pouco menos da metade ainda, né, tem muita coisa ainda, bom, quando nós vamos daqui, Johnny, eu não cheguei a subir aqui não, velho, vou subir aqui, ver o que tem aqui em cima, deixa eu tocar aqui em cima, tá sem arma, né, o que é que tem aqui, hein, eu não lembro, não lembro se eu já estive aqui, não, 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 não quer jogar carta não, o que temos aqui, eu tenho aqui aqui, noatcher. Vamos jogar o meu Biclano um pouquinho, não me lembro se irei jogar do Biclano, nesse jogo, Eu vou começar. Use ele para perfumar a vó. Eu escaparei as pernas de 1º de gravação. Se eu tivesse sido morto, teria sido morto de 1º de gravação. É, você está conseguindo, bebê? Use ele para rotacionar a mira. Eu não tinha perdido muito tempo. Eu sempre me pergunto por que roubando um hambúrguer e roubando um banco. Ei, todo mundo, a ferro quer ir. Grande conversa, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se de cima não é melhor, né? Ah, para entrar no modo X para o último ajuste. Espera aí, vou dar um último ajuste aqui. X. E lá, vamos lá em cima. Os R para dar, os R. Ah, para cá. Eu puxo para baixo, no direito, né? Eu não acredito nisso. Pô, eu matei um gol, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, sim, sim. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? 야! O cara não joga no soco, joga O cara é bom Pô, acaba de desculpar, velho A minha vez agora O cara é bom 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 porra é, você é forte não é minha praia ele errou também ele ainda está saindo essa boca viu muita ação em um joint agora que eu reparei ele deu a indicação de onde a bola vai peraí, vou fazer uma coisa aqui rapidinho vai ficar lento né agora né porra velho você errei ainda velho agora que eu saquei o esquema das bolinhas ali da direção da bola pô, ao menos uma bola no buraco não é impossível ele errou agora que nem é vez hein caralho ele está mostrando ajuda ah 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 Tinha uma coisa aqui Essa aqui tinha que virar, essa aqui ó Pegar de lado aqui ó Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá e foda, vamos ver Porra É a minha bola branca né Deu pra sair, não sai fora, left button, não sai fora Eu não posso perder para você Quero sair, cara Quero sair do jogo Não, não quero sair do jogo, tá chato, tá chato Isso é ruim Acho que o outro tem que sair da mesa Beleza, vambora, vambora Vamos ver aqui Não quero queira desbraço não Vamos embora Caçar o que fazer Cadê uma máquina aqui ó Fulterando aqui, tem aqui ó Pra jogar QB 3D, vamos lá Não sei nem como é que joga Como é que é esse jogo Tutorial, deixa eu ver Ih Já vi que é chato hein Vamos lá Não sei nem como é que é esse Não Não sei nem como é que é esse Não Eu não entendi o jogo Isso é foda, não gostei não Gostei não, gostei não Gostei não, gostei não Se eu fosse derrubado Se eu fosse derrubado Se eu fosse derrubado Tem tanto andar aqui O que é que tem aqui em cima? Não tem nada aqui Ou tem? Explorar esse prédio Não tem nada hein Aqui é o telhado né Aqui o Terraço aqui ó Se eu cair daqui é um morro Se eu cair um morro Vê o que acontece se eu pular daqui velho Vamo lá Vê se eu vou morrer Deixa eu ver o que que tem aqui ó Tem uma escada pra descer aqui ó Tem uma escada pra descer aqui ó Eu quero pular Vou pular Vamo ver o que vai acontecer O que que tem aqui em baixo? Vamo ver a resistência do Johnny Vamo ver a resistência do Johnny Ó Morreu? Morreu É Johnny É Johnny Morreu o Johnny Bom Johnny Vamo embora Vamo caçar Vamo caçar algo pra fazer aqui ó Tô nem vendo esse cara aqui ó Esse macho ó Tô nem nesse macho aí ó Vamo conseguir nesse macho? Marcar pra gente pra conseguir nele hein No meio do caminho você acaba passando missão e eu vou nele Mas vamo lá Johnny Vamo caçar Chegar nesse macho Vamo pegar essa moto lá ó P raça só empréstimo Só empréstimo Só empréstimo Pira dessa moto pousa lá? Que eu devolvo Sao Vamos lá para casa. Esse forré que cai ainda é? Vai ficar arregaçado esse cara? Vamos lá no nosso objetivo. E aí, Jornal. Bicuuu, Johnny Bicuuu Fica frio John Vou passar o nariz aqui também né velho Programa com o controle do Xbox Series S Windows 11 Processador Core i3 de décima geração 16 GB de RAM Rx 580 de 8 GB, 256 bits Da AMD, né? RX 580 Uma refurbished, né? Uma remanufaturada, refeita, sei lá como é que eles falam, né? Entrada na área express Uma refurbished, né? Que foi, simulejo, né? Que foi restaurado, recuperado, não sei o que é refurbished Não sei o que é refurbished em inglês significa, português tem que significar Ó, foi ele batendo, viu? O que é isso aí? Eles tão batendo aí Tá passando aqui Eles tamatam típico Tá passando aqui T Mister área a área aqui ó marquinha chegou seu destino cadê o cadê o tal do macho ver aqui ó vermelho aqui ó a missão aqui alguma coisa fazer que com esse macho aqui só espera que não esteja nada obsceno né macho? ta caçando não o negócio é com fêmeas é aqui ó olha que é esse cara aí? na moto hein? é ele ó quem que ta pegando amiguinho? nós devemos rodar juntos eu acho que ele está na sua criação eu posso ver como isso pode ser amigável eu te desculpe por sua agressiva eu realmente aprecio isso mas o que eu vou fazer agora? eu não posso fazer isso por si? ok, eu entendo eu vou ajudar o freder a pergunta é você vai poder começar? veja ali ela é essa é a minha garota vamos mano, ela não gosta de esperar tá, a gente vai onde? a gente vai fazer o que Mickey? não entendi não ai man, follow me cadê minha moto porra? ali ó só vem caramba essa é a Malky espera aí Malky e vai Viver vai 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 é vamos vai 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 정말 vai 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 O Shard's been shot. We gotta help him. Do you follow me? Right behind you, Malk. I showed him Dean's learned how to hold his tongue. Last time he got hit, he couldn't shut the fuck up. Shit, Malk. You're real sympathetic to your friend. The gang is the fucking gang, Johnny. You know that. I'm crazy, Malk. Oh, that's a fuck. Let me toss my head here, I don't have time to turn it. Oh, I got hit. Tá, vamos ter que bater. Fica de chão. Fica de chão. Fica de chão. Na missão, como? Eles voltam aqueles desonestos, como velho? Fica de chão. Fica de chão. Tem mais dois, por que? Cadê? Fica de chão. Fica de chão. Tem mais dois, por que? Cadê? Fique. Ficou um tracal Foi até tranquilo Eles são feios Acabou? Era isso? Vamos salvar Vamos pegar a munição aqui Dinheiro se tiver também, será que tem dinheiro por aqui? Vamos pegar uma dessas motos deles Vou pegar uma dessas motos deles Vamos pegar uma das motos deles Bom, então é isso Vou parar por aqui Vamos pegar uma das motos deles Vamos pegar uma das motos deles Vamos pegar uma das motos deles A princípio ninguém indo para visitar Vamos pegar uma das motos deles Vamos pegar uma das motos deles Conhecimento e amor Vamos disseminar conhecimento e amor Já tem muito ódio, ignorância e intolerância nesse mundo Vamos tornar esse mundo um pouco melhor Mais solidário Mais cooperativo Valeu, até o próximo Vamos pegar um pulso Vamos pegar um pulso Vamos pegar uma das motos deles Vamos pegar uma das motos deles A CIDADE NO BRASIL